O vereador André Regis destacou a importância do ginásio de esportes Geraldão, que lamentou os atrasos nas obras para a reforma do equipamento. A obra está andando, graças a nossa pressão. A obra ao estilo stop and go, começa, para, começa, para, começa, para, ela está no momento de andar. O que é que nós encontramos ontem, presidente? As cadeiras já no lugar, a coberta já sendo finalizada, uma nova camada sendo colocada, porque existe um tratamento na coberta, que é um tratamento de isolamento térmico, mas ainda falta muita coisa, em termos de acabamento, principalmente no entorno do ginásio, porque precisa se cuidar do entorno do ginásio e também precisa equipá-lo com o sistema de iluminação, o sistema de som, o piso. Tudo isso faz com que eu tenha... Se agora dei uma boa notícia de que a obra está andando, a má notícia é que, mais uma vez, a prefeitura não irá cumprir com o seu cronograma. E a obra entrará, certamente, no ano de 2019.